Oi pessoal tudo bem a gente vamos mostrar hoje a instalação aqui ó no protetor de cárter aqui ó tá vendo aqui ó essa chapa aqui que eu comprei então do Woodboy né aí de Brasília vou deixar o link aqui embaixo na descrição e faz bagageiro protetor de card protetor diferencial para choque de aço de ferro tudo aí com Woodboy deixar o telefone na descrição e bora lá no Alexandre lá meu amigo aí que vai colocar protetor de carne beleza se inscreve no canal deixa um like se tiver alguma dúvida pode perguntar aí que a gente dá indicações Beleza bora lá aí pessoal chegamos aqui na oficina da Alexandra é aqui próximo frente ao lado aqui da Rhodes aqui ó que é Rhodes vamos lá e o carro já tá no elevador tá subindo lá E aí fazer a instalação do protetor de card o pessoal de a pedra tinha pegado aqui ó amassado que fez aqui quebrou essa parte de plástico e agora vai colocar o protetor de card que agora vai ficar bom ela pega muito a parte de baixo agora fica chique ó pessoal você não conhece aqui não conhece como é o Suzuki SX4 por baixo então um pouquinho sujo mas ó aqui tem um catalisador né olha tem um diferencial aqui também depois futuramente eu vou fazer um uma proteção aqui com o Woodboy do diferencial tá vendo ele é 4x4 e aqui ó esse é o diferencial e aí e aí Música Terminando a instalação já Tchau Aí pessoal Colocamos, regou o freio Agora ficou top Agora tá regoadão Agora pode viajar Agora tá chique Então pessoal foi essa a instalação Aí do protetor de kart Aí do Suzuki Foi feito com o Woodboy Aqui na autopeça Aqui do Alexandre Aqui automotor Aqui do Alexandre Eu vou deixar aí embaixo Aqui na descrição A localização E o telefone de contato Se vocês quiserem Ele trabalha com toda Marca de veículos Suzuki Mixubishi Volk Tudo Chevrolet Pode trazer aí E o carrinho Agora ele dá uma regulagem No freio E colocou a proteção Valeu Alexandre E é isso aí É super indica O trabalho Dele E as proteções Do Woodboy É isso aí